Ô, sem coração! Sem coração! Quem é ela? O Curta ficava muito nesse lugar das memórias, a gente realmente não se arriscava a entrar na personagem da sem coração, de quem era ela, era muito através do olhar do Léo e dessas vivências. O protagonista do Curta está chegando no lugar e ele é impactado por isso, enquanto no Long é o oposto, ela vive lá e ela tem que sair desse lugar e por causa desse movimento ela também está muito sensível. Eu lembro que a gente ficou muito empolgado em colocar esse olhar da Tamara ali no filme. Tem que põe outra coisa, menina. A vida da pesca não é certa, não. Por quê? Sem coração está ali, mas ela tem outra realidade do bando, assim, dos amigos. Então a gente pode brincar, a gente pode se divertir, mas a sem coração está sempre lá, pescando, cuidando do pai. E daí o pai é a pessoa que fala poxa, eu quero uma vida melhor para você. Eu acho que de tanto estar ali inserida naquele lugar e ver a realidade da família, ela sente na obrigação de ajudar o pai. A sem coração do Longa, ela tem muita coisa da personalidade de Duda que cativava a gente, assim, e cativava todo mundo que conhecia ela. Por que você chamou aquela menina de sem coração? A gente sempre chamou ela assim, mas de nascença mesmo eu não sei como é que é. A gente conseguiu trabalhar nesse filme de uma forma muito natural. Quando a gente tinha alguns erros em cena, Nara Etião chegava e falava, não, está tudo bem. Aí eles gostaram, assim. Foi muito acolhedor. Além, tipo, de na frente das câmaras ser esses temas sendo retratados, sabe? Pessoas LGBTs, pessoas negras, etc. É um filme nordestino e tal. A produção, basicamente quase toda, era, sabe? Tipo, era muito diversa. O filme, ele tem uns assuntos que são pesados, mas toda a construção do filme foi feita de forma leve. Por isso que as pessoas sentem tanta leveza quando estão assistindo o filme e perguntam, pô, o que foi tão natural? Por que foi natural? Eu queria gravar um sem coração doido, só pra ter essa mesma equipe junta novamente, sabe? Acho que o maior choque foi ver o resultado depois e ver o peso que estava nesse filme. Falar, meu Deus, eu fiz essa cena. E com a melodia que colocam no filme, aí fica muito mais pesado. Não, não foi esse filme que eu fiz. Eu sonhei com essa baleia. Eu também. Pra gente era muito importante trabalhar com esses animais que traziam essa estranheza. A baleia, ela chega de repente, invade, assim, aquela paisagem, mas ao mesmo tempo é como se fosse, né? Uma coisa que chega e você não sabe explicar. Ouriço, arraia, baleia, tainha que pula de noite, as algas, a luminescência que fica no mar. A Duda tem a relação com a arraia, né? A baleia já tem a relação com as duas. Tem a pesca da tainha também, que a gente tem uma conexão ali forte entre elas. É uma natureza que é impactante, é bonita e é quase violenta a beleza dela. Precisa ter medo, não. Muitas coisas que aconteciam no filme, a gente só viu depois que a gente viu na tela, por exemplo. Não tinha arraia no filme. Não tinha arraia contrassinando comigo. A gente tava se segurando, uma pedra aí embaixo, porque eu não consigo ficar submersa e eu com um cinto cheio de peso na minha cintura para que eu conseguisse ficar afunda para ter que encarar uma linda raia que eu não estava vendo. que é a magia do cinema, sabe? Eu, basicamente, não fazia ideia. Porque, tipo assim, o elenco mirim todo, a gente não pegou o roteiro para ler ele completo. A gente assistia esse filme pela primeira vez, foi tipo assim, o quê? Sabe? Tipo, tem isso? Tipo, sabe? Então foi... Minha cabeça explodiu. A baleia existiu. A gente até brincou, né, Pai? A gente tem até foto, assim, segurando e saindo da baleia, brincando, assim. A parte da baleia no filme, com os efeitos sonoros, com as coisas, é outra coisa. Como espectador, assim, eu acho muito incrível ter esses elementos. São realistas, né? Esses elementos fantásticos, porque ele... Poxa, é um filme que se passa no Nordeste que tem esses elementos, sabe? A gente... É muito incrível ver essa liberdade criativa num filme que é tão nosso. Será que um dia eu vou sair daqui? Conhecer outros lugares? A gente se inova. Ser eu mesmo, sabe? Pra gente era bem importante trabalhar essa sexualidade de uma forma que não seja com muito pudor, né? A gente queria mostrar mesmo o que a gente... O que a gente sabe que as adolescentes passam, né? Hoje em dia. Então, assim, a Tamara tem a própria descoberta da sexualidade dela, o interesse por mulheres, essa descoberta ali que vinha muito inspirada também na minha própria sexualidade. Tem o Binho que tá vivendo essa sexualidade ali. A sexualidade é parte da vida, assim, o desejo, as experiências, as descobertas, assim. Também que existe uma beleza nessa naturalidade, né? Nesse grupo, na aceitação. Tem uma proteção do grupo, né? E quando a gente vai pro externo, quando sai um pouco do grupo, daí chegam um pouco mais as violências que são do próprio lugar, no interior de Alagoas, que a gente sabe que existe muita violência. E a gente se inspira muito em Pixote nesse lugar, né? Como era bonito isso em Pixote, assim. Tu vai se mudar de vez mesmo, né? Qual o seu nome de verdade? E é um filme que, tipo, trata de conflitos internos dos personagens que são universais. Uma personagem, pelo menos, ele é um menino que é daquele lugar, mas que ele tem um anseio de querer sair dali e descobrir lugares novos e pessoas novas. Eu acho que isso é algo que, poxa, muita gente já passou. Quando esse filme foi apresentado fora, umas gírias, umas piadas que a gente tem aqui do Nordeste, as pessoas conseguiam interpretar, conseguiam achar graça. Então, é uma coisa que é daqui, mas a gente levou pra fora, as pessoas conseguiram entender e eu acho que com certeza conseguiram se identificar com isso. É um filme sobre perda da inocência. É um filme sobre amadurecimento. Então, eu acho que, tipo, todo mundo já passou por isso, vai passar em algum momento e vai se identificar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Bruno. Prazer conversar com vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.